Aqui é Paulo Bernardo, ministro das Comunicações. Conheço muito bem o deputado Gilmar Machado, admiro sua capacidade de pensar a administração pública dentro de uma visão de modernidade. Sei que com ele, Uberlândia será uma cidade digital com administração integrada e conectada, a partir do fortalecimento dos projetos de telecomunicações e caminhará firme no sentido de se consolidar com o centro de um polo tecnológico que vai impulsionar de forma extraordinária o desenvolvimento da cidade e de toda a região do Triângulo Mineiro. Então, para Uberlândia seguir em frente, vote Gilmar Machado, prefeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.